A forma diferente, Jesus, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o corpo fosse que vá por ti, onde o corpo fosse que vá por ti, onde o corpo fosse que vá por ti, Senhor. A forma diferente, Jesus, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá por ti, onde o teu corpo fosse que vá Amém. 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 Amém.